A competição abriu com um jogo quente entre a Associação de Estudantes do Ismael e a Associação de Estudantes do Ismael. Em ambas as equipas, jogadoras de grande nível. A guarda-redes Daniela Ribeiro, a estudar no Ismael, é titular na Seleção Nacional Universitária de Futsal. A aluna do escape, Rita Oliveira, é presença assídua na Seleção Nacional de Futebol do Onze. Melhor sorte para a equipa da Maia, que com uma atitude inérgica, reclamou a vaga da semifinal para enfrentar a Associação Académica da Universidade da Beira Interior. Começou bem a equipa do Ismael, que apesar de sofrer um golo, foi para o intervalo a vencer por 2-1. Mas na segunda parte, a equipa da UBI subiu de rendimento e com algumas jogadoras endiabradas, conseguiram dar a volta ao resultado e garantir a passagem à final. Nós já a conhecemos há 3 anos, elas têm nos ganhado sempre, ganho sempre, mas são boas. Sim, mas foi tipo a vingança em trás. De volta ao Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia, para assistir à grande final com a Associação Académica da Universidade da Beira Interior, a ter de medir forças com a outra finalista, a Faculdade de Esporto da Universidade do Porto. A equipa da UBI marcou muito cedo, ganhando uma vantagem de 2 golos, mas a Fadeu não baixou os braços e foi atrás do resultado, reduzindo-o no início da segunda parte. Num jogo muito emotivo e dinâmico, a equipa da Covilhã voltou a marcar e a manter a distância de 2 golos, mas a parte final da Fadeu foi demolidora e o jogo acabou empatado a 3 golos, mesmo depois do prolongamento. Nas grandes penalidades, a Fadeu foi mais feliz e, com o último remate, garantiu que o título ficava na cidade invicta. Foi bastante complicado. Nós entrámos muito mal no jogo, começámos a perder 2-0, fizemos ainda a recuperar, fizemos 2-1, elas fizeram o 3-1, até que eu certamente tive que acordar a minha equipa e elas conseguiram dar a volta ao resultado, com muito esforço, com muito trabalho. Fizemos, fizemos bem, fomos para o prolongamento, um grande sofrimento também, outra equipa era muito boa, deu muito trabalho. Penaltis, penaltis depois foi uma lutaria, eu tinha lhes dito, pá, façam o que conseguirem, penaltis já fizeram muito, chegámos cá, agora é uma questão de sorte, e foi. A Fadeu foi então a campeã universitária de 2009. Na luta pelo 3º lugar, a Associação de Estudantes do Ismaio impôs-se a Associação Académica da Universidade do Minho, com um bom resultado de 5-3.